Telecelula apresenta Tutoriais em vídeos Tutorial de desmontagem Samsung Galaxy S4 Atenção! Esse vídeo foi produzido por profissionais da área de manutenção. Caso não tenha conhecimento técnico necessário para realizar esse procedimento, deve-se entrar em contato com uma assistência técnica. Este equipamento deve ser operado com proteção ESD e equipamento de EPI. Equipamentos e ferramentas necessárias Chave Philips Yashun Chave plástica para desmontagem Espátula Lupa antiestática Estação de solda a ar Manta antiestática Pinça reta E pulseira antiestática Todos estes equipamentos e ferramentas podem ser encontrados em nosso site. Este é o tutorial de desmontagem do Samsung Galaxy S4 4G. Primeiramente, iremos remover a sua alimentação. Para isso, removeremos sua bateria. Remova a tampa da bateria Remova inicialmente pela fenda em sua lateral Desencaixe as travas E remova a tampa do housing Agora, poderemos remover a bateria do aparelho Remova a bateria do housing Veremos que em sua traseira possui nove parafusos Iremos remover todos Utilizando a chave Philips Remova o parafusos Utilizando a pinça Pronto O housing traseiro É fixado por travas Em suas extremidades Temos travas na sua lateral esquerda Temos travas na sua lateral direita Na parte superior E na parte inferior do housing Iremos removê-los Utilizando a chave plástica Obtendo assim Um risco menor de danificar o housing Remova as travas da parte superior Remova as travas da lateral direita Podemos também utilizar a espátula ESD Que facilitará a remoção das travas Remova as travas da lateral esquerda Da parte inferior do housing Remova a última trava da parte inferior Pronto Teremos também uma trava no compartimento de bateria Ao lado do conector da bateria Utilize a espátula Ou a chave metálica Para removê-la Pronto Agora podemos remover o housing traseiro Removeremos agora Todos os flex conectados à placa principal Para isso Utilize a chave plástica Ou a espátula ESD Remova o flex da placa do conector de dados Remova o flex da câmera frontal O flex do sensor de presença e do infravermelho Remova o flex do conector do fone de ouvido Remova o flex do LCD E desconecte o cabo da antena Agora iremos remover o único parafuso que fixa a placa principal Utilize a chave Philips para removê-lo Após removê-lo Iremos remover a placa principal Desencaixe a câmera do housing E eleve a placa com cuidado Com os flex próximos a ela Pronto Na placa principal Podemos observar que ainda há um flex conectado Esse flex pertence à placa do cartão de memória e sem card Esta placa está fixada à blindagem com fita dupla face Caso desejar removê-la Aqueça com a estação de solda a ar Fixe a espátula entre a placa e a blindagem Para remover a cola Agora iremos remover a câmera principal Vire a placa Desconecte o flex da placa Utilizando a chave plástica E poderemos remover a câmera principal Para remover o conector do fone de ouvido Remova o parafuso que o fixa Utilizando a chave Philips E remova o conector do housing Para remover a câmera frontal E o flex dos sensores e alto-falante Precisaremos remover esta blindagem Que fixa estes componentes ao housing Para isso, remova esta trava superior Utilize a chave metálica ou espátula para removê-la Desencaixe a trava superior E após desencaixe a do housing Desencaixe a câmera frontal do housing Utilizando a chave metálica Após, remova-a do housing Desencaixe os sensores do housing E iremos remover o alto-falante Ele está fixado com fita dupla face Aqueça-o com a estação de solda ar Calibrada a 100 graus Para aquecer a cola E removê-lo com mais facilidade Após aquecer Remova-a utilizando a espátula Agora, iremos remover o motor vibracal Ele também está fixado com fita dupla face Utilize a estação de solda ar Calibrada a 100 graus Para aquecer a cola E remover mais facilmente Após aquecer Com a espátula Descole o flex do housing E pela fenda Descole o motor vibracal Pronto Remova a blindagem do conector de dados Micro USB Desencaixe o cabo da antena do housing Remova-o da placa Utilizando a pinça Desencaixe o flex das teclas sensitivas E iremos remover a placa do conector do housing Utilize a estação de solda ar Calibrada a 100 graus Para aquecer a cola E removê-lo com mais facilidade Efectue movimentos rápidos Sobre toda a placa Após aquecer Utilizando a espátula Iremos iniciar sua remoção Fixe a espátula Entre a placa e o housing Deslize a espátula Deslize a espátula com cuidado Após, remova a placa do conector do housing Para adquirir um de nossos produtos e serviços Entre em contato com um de nossos vendedores Deslize a espátula com um de nossos vendedores E se acreditando com um de nossos vendedores A espátula com um de nossos vendedores